Olá pessoal, meu nome é Edivaldo, vamos aí para mais uma sequência de vídeos tutoriais aí, né? Estamos aí então com o cadastro com imagens, vamos para o nosso tutorial de número 18 aí, tá ok? Vamos abrir aqui já o nosso cadastro com imagens aqui, correto? Vamos abrir ele aqui já, ele está sem formatação ainda, deixa eu dar uma olhada aqui, quer ver? Aqui, vamos lá pessoal, pessoal lembrando aí, ao final do, quando a gente terminar essa planilha aqui, cadastro com imagens, aí eu disponibilizo a mesma lá no meu blog lá para download, tá ok? O pessoal está baixando lá, belezinha? Às vezes você não conseguiu acompanhar, ou ficou ruim de visualizar aí, ou não entendeu, né? O código aí, a macro aí que a gente fez, alguma coisa, né? Você pode estar vendo lá, belezinha pessoal? Vamos lá então, vai ter bastante coisa nessa planilha aqui, isso aqui é só o começo ainda, tá ok? A gente vai fazer bastante coisa nela aqui, belezinha? Então só para a gente, deixa eu executar ela aqui, ó, fechei aqui. Pessoal, então vamos lá então. O que a gente vai fazer, os últimos cinco vídeos que eu postei sobre isso aqui foi cadastro com a imagem estrutural com o botão capturar, ou seja, a gente fez a parte capturar a imagem, correta, salvar ela lá, né? Na planilha e assim por diante. Agora o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, tá sem formatação aqui, correto minhas caixas de texto aqui, que aqui eu tenho o campo, deixa eu pesquisar aqui, quer ver, ó, deixa eu executar aqui, vou aqui no Visual Basic, guia desenvolvedor, vou em Visual Basic aqui, vou executar aqui meu, clicar aqui no meu, ó, só para a gente entender aqui. Então vou pôr lá, Almeida, ele vai pesquisar para mim, correto? Porém aqui está sem formatação nenhuma, aqui, ou seja, vamos criar aqui, vamos formatar isso aqui para a data, tá ok? Uma, ou seja, a gente vai fazer no evento Exit, eu não vou precisar digitar, só vou digitar aqui, é, deixa eu ver, nossa, nem sei o que eu acho, tô perdido. 21 do, do 6 de 2014, sem, a barra sem nada, quando eu, eu saí ou dá um Enter, for para a próxima caixa de texto aqui, ele já coloca no formato para mim de data, tá ok? Vou criar uma, uma máscara aqui, né? Formatar, né? Vamos formatar essa, essas caixas de texto aqui, correto? Se por diante, vamos lá então, vamos dar uma formatada aqui no nosso formulário aqui, que está sem formatação nenhuma, beleza? Então vamos lá, vou aqui em Visual Basic, correto? Formatar qual primeiro aqui? Vamos formatar isso aqui, ó, tá vendo? Nosso CEP aqui, correto? Então vou dar um duplo clique aqui, na minha caixa de texto, repare que o nome dela é TXT Box 6, correto? Vou aqui, TXT Box 6, eu vou querer que ela faça o seguinte para mim, eu vou no evento, vou no evento Exit. Ou seja, quando eu sair, olha lá, no evento Exit, correto? Olha, pessoal, o que eu fiz aqui, deixa eu fazer de novo. Então eu quero formatar essa caixa de texto, olha, estou aqui no meu formulário, vou formatar isso aqui, correto? Essa caixa de texto, o nome dela é TXT Box 6, vou dar um duplo clique nela, opa, deixa eu clicar fora, vou dar um duplo clique nela, olha lá, só que aqui eu vou, ele está no evento Change, né? Eu vou no evento Exit, ou seja, quando eu sair da caixa de texto, ele vai entrar na minha formatação, correto? Então vamos lá, vou ver se eu consigo formatar, deixa eu dar para cá aqui, então aqui, no evento Exit aqui, vou falar para ele aqui, é TXT Box 6, TXT Box 6, correto? TXT Box 6, igual, form, format, entre parênteses, TXT, TXT Box 6, vírgula, aspas, vou fazer isso aqui, quer ver? Posso pôr aqui mesmo, assim também dá, quer ver? Tem várias, isso aqui, correto, aqui, duas aspas aqui, mais duas aspas aqui, correto? Vou colocar nesse formato aqui, deixa eu fazer um teste aqui já, ó, então, vou colocar para liberar aqui, só para me testar, ó, Ah, deixa eu limitar aqui, está vendo? Vou limitar minha Max Align aqui, então, vou vir aqui, dar no meu formulário, na caixa de texto aqui, vou formatar ela aqui, quer ver? Max Align aqui, vou colocar ela aqui, pessoal, vou colocar ela aqui, deixa eu ver quanto tempo está aqui, nossa, como sei já, Vou colocar, vou colocar, então, vou vir aqui na propriedade aqui da minha caixa de texto, ó, está com ela selecionada aqui, vou vir aqui em Max Align, Max Align, Max Align, Max Align, Max Align, Max Align aqui, eu vou pôr 8, deixa eu com 8 aqui, deixa eu fazer um teste aqui, vou liberar aqui só para me testar, está ok, pessoal? Ó, opa, não sei que eu fiz certo, estou viajando aqui, nossa, estou fazendo uma coisa, nossa, acredita que eu estou fazendo uma coisa aqui, estou pensando em outra, pô, Deixa eu ver aqui o negócio, ah, isso aqui é 6, isso aqui é CEP, pô, pessoal, desculpa aí, esquece o que eu falei, então, dei um duplo clique aqui, correto? Não é isso daqui não, aqui não é para data não, isso aqui é o meu CEP, estou viajando aqui, pessoal, isso aqui é meu CEP, deixa eu apagar aqui, tá? Não é data não, não é data não, estou viajando, aqui é o nosso CEP, o CEP aqui, aqui no CEP eu vou falar para ele assim, ó, vou falar para ele aqui, acho que o CEP, se eu não me engano, ele é 5 dígitos aqui, 3, aí depois tem um, tem um espacinho, um tracinho aqui, se eu não me engano, acho que é mais, mais 3 dígitos, acho que é isso aqui que eu vou, deixa eu executar aqui, só para eu liberar aqui, né, aqui na propriedade, aqui, é o 8, deixa eu colocar aqui a propriedade dele, meu CEP é 8 caracteres, então aqui em propriedades, aqui, ah, coloquei 8 já, deixa eu testar ele aqui, pessoal, desculpa aí, acho que não, deixa eu liberar ele aqui, ou seja, coloquei no meu eventosite, então, não sei lá, desculpa, não sei quando, ó, emitei, quando eu clicar fora, ó, eu acho que é essa quantidade de caracteres aqui, tá pessoal, não tenho certeza, mas é isso aí, caso não seja isso, esteja diferente, às vezes eu posso estar errado aqui, correto, ó lá, é só colocar mais caracteres aqui, e eu retirar, correto, e diminuir ali, diminuir na propriedade maxalign, ou seja, ele só vai digitar a quantidade exata, correto, aí se eu vim aqui, ó lá, estou com ela selecionada aqui, essa propriedade aqui, ó lá, maxalign aqui limita, a quantidade que pode ser digitada ali na caixa de texto, nesse caso, eu coloquei 8, beleza? Então, aqui está para, para, no nosso, evento exit aqui, ou seja, quando eu sair, vou digitar aqui, ó, ó lá, está vendo, quando eu der um enter, ou sair aqui, ele já entra no formato que eu quero aqui, belezinha, pessoal? Ó lá, então vamos fazer isso agora, para a data, mesma coisa, correto? Vamos lá, vou dar um, duplo clique aqui, fazer isso aqui, para, data de nascimento, fazer isso aqui, ó, correto, aqui eu vou dar um duplo clique aqui, é minha TXT Box 8, correto, na TXT Box 8, vou também no evento exit aqui, ó, tá vendo? TXT Box 8, posso fazer a mesma coisa, aqui, ó, ó, TXT Box, TXT Box 8, igual, igual, formate, formate, parênteses, TXT Box 8, TXT Box 8, TXT Box 8, passando por ele aqui, isso aqui, vamos fazer assim, correto aqui, duas aspas aqui, certo? aqui, aqui, vou falar por ele, isso aqui, assim, dá também, dá certo também, posso por dia, mês, ano, aqui, ou seja, DD, MM, Y, aqui, assim por diante, caso você fique na dúvida aqui, correto, aqui tem os, às vezes fica na dúvida, se você vem aqui, você consegue ver os formatos aqui, você vem aqui em data aqui, tem os, os formatos aqui, lá, dia, mês e ano, no caso lá, você tem que pôr Y lá, Y, no caso do A, no VBA lá, você pode pôr Y, 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 isso aí, isso aí, formatação, só pessoal, isso aí, tá? desse jeito que eu fiz aqui também, dá certo, é para dar certo, correto, quantidade aqui, deixar com, deixa eu ver, quantidade aqui, dá para, deixar com, 8, mexer na propriedade dela aqui, MaxLine, deixar com 8 também, fazer um teste aqui, bom, então aqui, vou liberar, né pessoal, deu um enter, chegue aqui, só para testar, correto lá, 11 do 11, certo, 2021, opa, não preciso digitar isso aqui, 21, 2, 6, 2014, olha lá, se eu der um enter, já vai entrar na formatação, se eu quiser digitar mais aqui, ele não vai deixar, correto, está lá, não preciso digitar a barrinha, 21, 6, 2014, correto, olha lá, você pode estar mudando o formato aí, tá pessoal, dentro desse, desse evento exit aqui, correto, olha lá, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, quero ver se dá para eu fazer tudo isso aqui, bom, vamos fazer com a txt agora, tem txt data, tem mais essa data aqui, vamos fazer essa data aqui, primeiro, vou dar um duplo clique nessa batismo, essa é a nossa txt 11, então, eu vou vir aqui, no evento exit também, correto, vou copiar isso aqui já, olha lá, está com a data aqui, copiar isso aqui, olha lá, ctrl c, m e txt 11, correto, vou mudar aqui para 11, olha lá, para 11, e aqui para 11, deixa eu apagar isso aqui, correto, olha lá, deixa eu executar ela aqui, vou liberar, olha, não enchei na propriedade lá, deixa eu só, limitar lá, só a gente digita, ó, maxline, propriedade maxline aqui, beleza, vamos lá, deixa eu liberar, data do batismo, 21, opa, 21, 26, 2014, belezinha, já está aqui, já está formatado aqui, esse aqui, vamos formatar aqui, o telefone celular, beleza, aí a gente já, vamos dar um duplo clique aqui, esse telefone aqui, correto, é txt 9, vamos aqui no evento exit, essa txt 9 aqui, vou falar, deixa eu apagar aqui, deixa eu copiar isso aqui, deixa eu copiar isso aqui, quer ver, dá um ctrl c aqui, na minha txt 9 aqui, só vou mudar aqui, para ir mais rápido aqui, pessoal, eu quero fazer um vídeo só de formatação, se não fica muita coisa, então, aqui na minha txt 9, eu vou falar para ele aqui, então, aspas aqui, abro parênteses aqui, aí eu vou colocar dois aqui, clique aqui, ou seja, o ddd, certo, eu vou colocar um espaço aqui, fecha aqui, beleza, vou falar para ele aqui, espaço aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que que vem, deixa eu ver se está certa, dois, quatro, cinco, eu abro duas aspas aqui, faço isso aqui, mais dois aqui, aqui, acho que é mais quatro caracteres, mais quatro, fecha aqui, fecha aqui, deixa eu dar uma olhada, opa, vou ver para o telefone, deixa eu liberar aqui, deixa eu limitar lá a quantidade, então, para isso daqui, para esse telefone, vou pôr, deixa eu ver, para esse telefone aqui, vou pôr 10, max.align, na propriedade dele aqui, max.align, vou pôr 10, correto pessoal, essa é a propriedade, que limita a quantidade de caracteres, beleza, executado aqui, deixa eu liberar aqui, só para me testar, se eu der um enter aqui, ele já entra, acho que aqui está, eu acho que é, deixa eu ver, é quatro aqui só, isso aqui é o telefone, aqui está vendo, vou mudar aqui, eu vou limitar aqui, aqui não é 10 não, quantidade aqui, propriedade dele, max.align, pessoal, fazendo aqui na hora, que às vezes eu dou uma bananada aqui, mas estão entendendo, que eu estou fazendo aí, deixa eu ver, ok, ok, Tô viajando aqui, pessoal, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu pensar aqui. A propriedade aqui, tô viajando aqui, a propriedade é 10, coloquei 8. O que ele tá entrando no 0,4 aqui? Tá errada a formatação aqui, quer ver? Deixa eu dar um duplo clique aqui. Acho que eu errei aqui, ó. Aqui é 4 só. Coloquei 5 aqui, tá, pessoal? Não é celular. Celular que vai 5 aqui agora, né? Deixa eu só liberar aqui. Ah, agora sim. Pessoal, eu tinha colocado 5 aqui, ó. Né? Que às vezes... Ó. Duas caracteres por DDD, espaço e isso aqui. Belezinha? Vou fazer pro... Nossa. Caramba, deixa eu ver quanto tempo tá aqui. Deixa eu ver se eu termino aqui. Termino isso aqui. Vou fazer pro celular agora. Vou dar um duplo clique aqui. Na TXT Box 10. Vou fazer pra se formatar pro celular. No evento Exit. Correto? Aqui, ó. Como a gente já fez o do telefone ali. Vou fazer o seguinte. Cadê a do telefone? Qual que é o telefone? É esse aqui. Certo? Então, vou dar um copiar aqui, ó. Correto? Vou copiar aqui. E a do telefone aqui. A gente vai pôr mais uma caracteres aqui. Certo? A do celular. Essa é a do celular agora. Correto? E vamos aumentar. Deixa eu só mudar aqui, ó. Pra 10. Pra 10. Que é essa TXT Box 10. Correto, pessoal? Formatando lá pro celular. Aumentei mais um zero aqui. Na propriedade dela aqui. Eu vou colocar MaxLine11. Deixa eu só liberar aqui. Bom, então aqui tá meu CEP. Aí o Enter. Aqui tá minha data. 216, 2014. 216, 2014. Aqui tá meu telefone. Certo? Aqui tá meu telefone. Celular. Ó. Belezinha. Isso. Tem mais uma data de batismo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eu já tinha formatado. Beleza. Então, tá formatado aqui as caixas de texto aqui. Correto? Pra formatação, o que a gente fez agora foi isso aqui. Belezinha, pessoal? Ó. Correto. É isso aqui. A gente formatou as caixas de texto que tinha aí. Belezinha? Deixa eu ver se dá tempo aqui. Falando em formatar aqui. Ah, beleza. Nossa, 23. Pessoal, é isso aí. Desculpa aí. Às vezes eu dou uma... Às vezes dou uma perdida aqui, né? Fico meio perdido. Às vezes dou uns erros aí que... Acontece, acontece, acontece. Correto? Deixa eu só dar uma... Então, eu liberei aqui. Dá mais uma conferida. Aqui eu vou digitar meu CEP sem nenhum caracteres. Dou um Enter, né? Ou vou pro próximo ATXT. Correto? Aqui eu vou digitar minha data. Limitei a quantidade de caracteres. Ele já entra no formato data por mim. Aqui do telefone. Aqui também do telefone. Beleza? Pessoal, no próximo... Ó. No próximo vídeo tutorial aí. Vou... A gente vai estar falando aí... Pra não ficar muito longo aqui, ó. Pra... A gente vai mexendo... Olha lá, ó. Tá preenchendo aqui, né? E se eu quiser dar um Enter aqui, pra ele vir aqui... Dar uma quebra de texto aqui, né? Então, a gente vai estar fazendo isso. É coisa bem simples, tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui, né? Pra não ficar muito longo. Correto? Até o próximo vídeo tutorial aí. Ainda com cadastro... Cadastro com imagens. Beleza? Fui, pessoal. Cadastro com imagens. 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 Cadastro com imagens.